O fato é que todo ser vivo precisa se defender. Mas o que eu acho injusto é o seguinte, se você pegar uma planta, ela não precisa se defender, porque ela já tem um espinho. Se você pegar um leão na savana, ele não precisa se apreender nada. Ele já tem uma boca que você fala um negócio, ele é boca, aí a tua cara arranca a tua cara fora. E se você pegar uma cobra, ela tem um veneno. A gente não, se não botar a gente no kung fu, aí a gente tá na merda. Ai, gente, passa mal com o corpo assim. Separa, hein, seu louco. Tô aprendendo pra fazer jiu-jitsu agora. Pra aprender a me defender, assim, técnicas pra me defender. Não que eu não soubesse. Porque a gente que é bicho, a gente aprende a se defender desde criança. Porque a gente desenvolve uma coisa que a gente tinha gongada desde a quinta série. Aí o que que acontecia? As técnicas que eu aprendi eram meio animalescas, entendeu? Eu bati assim, eu puxava cabelo, eu arranhava, eu empurrava a pessoa assim, caía pra trás. Então, sabe o que acontecia na maioria das vezes? Eu perdi a razão. Aí agora eu tô fazendo jiu-jitsu porque é uma maneira de você se defender, só que oficializada, entendeu? Só que sabe o que que tá acontecendo? Eu tô caindo toda hora. O cara vem dar um golpe, eu sou a primeira que eu tô caindo de cinco em cinco minutos. Aí eu tô ficando com o corpo todo doloridinha, entendeu? Tô ficando toda cheia de hematomazinho. Aí eu fico fraquinha e vou embora pra casa. Se eu sair daqui agora, por exemplo, e vier um cara me assaltar, eu dou o celular e nem falo nada. Porque eu não tô conseguindo me mexer muito. Tô dolorosa, dolorida, entendeu? Eu tô toda atrapalhada na cãibra. Mas eu sou louca num homem assim. Gente, uma graça, né? Parece que eu esqueci de namorar de Gabela Pugliese. Ai, eu louca pra subir num homem assim, namorando pra fazer assim. Eu não te amasse num trio da Ivete. Assim. Quando eu perdesse um tempo dentro de mim. E viver sem a suidão. Fica quieto, hein? Eu não te amasse. Não deixa eu cair, não, hein? Quando assim. Até eu perdesse um sonho. Ivete! Dentro de... Lembra de mim? Piora a pessoa quando é assumidamente indefesa e fica contando com você pra defender ela. Por exemplo, sua avó, você tá andando com ela na rua, veio um ladrão. O que que ela pensa? Meu neto vai me defender. Peraí, amor. Não é não. Eu não tô contando nem comigo pra eu me defender eu com eu. Não vem me botar nesse calacro, não. Qual foi? O que que tá acontecendo? Tem um cara ali encarando a gente a horas. Deve tá doido pra arrumar confusão. Fica tranquilinha aqui que cês tão comigo aqui. Pode deixar que eu proteja. Quem é um cara? Ah, esse que tá aqui atrás, ó. Sem camisa. Aqui. Porra, aí cê me quebra também, né, mano? Ué, não foi você que falou que ia proteger a gente? Proteger de um cara até um metro e oitenta, né? Um cara normal. Passou de um metro e oitenta pra mim, cê me complica. Aí vira anomalia, né? E vem cá, quem é que vai defender a gente dessa anomalia? É outra anomalia, porra. É igual peso pena. Igual é peso pena com peso pena, peso pesado com peso pesado. Entendeu? Dá pra pegar todo mundo, bater todo mundo. Ah, você disse que com você não tinha perigo. Comigo não tinha perigo, entendeu? Até esse cara chegar. Esse cara chegou e a gente tá em perigo aqui. Vambora que eu vou levar vocês pra um lugar tranquilinho aqui, ó. Dá uma pulinha aqui. Qual foi? É o que que é, meu irmão? É o que que é, meu irmão? É o que que é? Quer que eu remaneje uma pra você então? Você fica com ele aqui então. Vambora. 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 Vambora, vem. As mães dos meus colegas mais pestes da escola, quando eram chamadas na escola pelo diretor, eles defendiam as pestes. A minha mãe, quando era chamada na escola, ela me detonava mais do que a escola. Quer dizer, ela ao invés de me defender, ela piorava a minha situação. E daí? E daí que você é síndico? Você é síndico? Eu sou moradora. Meus filhos são moradores e todo mundo aqui tem direito a usufruir do prédio. É, sim. Até porque eles estão proibidos de usufruir aqui em casa. Não quero saber. E daí que ela sujou o play? E daí? Aniversário dela. Você deu sorte que ela sujou, que ela podia ter quebrado esse play inteiro. É. Que ela é praticamente um javali. Não. Não vem falar mal da minha filha, não. Eu tô falando dela, mas eu sou mãe. Eu posso falar. Vocês não vão falar mal dos meus filhos, não. Tá. Deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quiser. Até logo. Ah, pelo meio do inferno. Porteiro, zelador. Vem querer falar mal dos meus filhos aqui dentro de casa. Não vai falar mesmo. Eles podem descer, fazer o que eles quiserem. Deixa quebrar, fazer o que quiser aqui. Tem zelador, tem tudo aqui. Servente, pode limpar, pode ajudar eles. Aqui em casa eu não quero que eles quebrem nada. Tá tudo salvo aqui. Minhas cristaleiras, meus sofás, minhas coisas. Não quero ir aqui dentro de casa não, porque eles perturba, eles quebram essa casa inteira. Deu eu me livre. Vou botar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu faço. A forma, a formação das andorinhas. Não sei, gente. Entendeu? Eu pergunto também, cada coisa abrigo de coelho. Como é que eu vou? Fernanda roteirista de TV. Só se for Fernanda Lima. Essa aqui eu acertei, gosto dela. Prefiro o marido, mas ela é boa. O marido dela é uma graça, que é Rodrigo Hilbert. Ah, eu com aquele homem em casa. Fazer um estrago nele. Existem até os advogados de defesa, pra você ver como é que é uma coisa séria. O problema é quando você chama uma pessoa pra te defender, aí a pessoa que tá contratada, encarregada pra te defender, ela te bota abaixo de cachorro. Então, dependendo da defesa, é pior que a acusação. Eu gostaria de chamar a testemunha de defesa. Há quanto tempo o senhor conhece o acusado, o senhor Reinaldo Brandão? Desde criança, desde a escola. Isso aí é o verdadeiro falsificador de carteira da escola. Isso aí é maravilhoso. Já falsificamos tudo. Até carteira de motorista, porra toda. Mas aí é maravilhoso. Tacava bomba na escola, cagava na piscina, batia em criança na escola. Um barato ele, um barato. O senhor sabe do que o senhor Reinaldo está sendo acusado aqui hoje? Sequestro. Sequestro. Mas você sequestra quem, gente? Sequestra porra nenhuma. O réu alega que estava com o senhor no momento do crime. Você tá de bobeira, né? Porque agora vai ficar me incriminando aqui agora, né? Eu gostaria de lembrar ao senhor que o senhor é testemunha de defesa. Nossa, eu tô defendendo, cara. Mas isso aí pegava quem? Isso aí sequestra quem? Vai sequestrar quem pra quê, palhaço? Porra. O cara que sequestra é um metro e meio. Isso aí é peso pena. Isso aí pega nada. Quer ver? Levanta aí pra ele ver seu tamanho. Vambora. Levanta aí. Aí. Levantou? Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aí não pegava nada. Isso aí vivia gripadinha. Bate uma rajada de gripe. Isso aí já tá gripado. Isso aí era pneumonia um dia assim, um dia não. Chega! Tira esse cara daqui! Tira esse cara daqui! Tirar o quê, palhaço? Pode estar vindo aqui te defender. Sai daqui, seu careca. Sai daqui. Careca o quê? Eu sou careca agora. Careca agora? Você era careca desde o tempo da escola. Então eu era careca desde o tempo da escola. Qual o problema? Vê se eu tô sendo preso por isso. Careca e dentuço, seu dentuço. Sai daqui, seu dentuço. Dentuço o quê? Isso aqui é dente. Mulher ama esse dente. Vem, ó. Deixa eu ver você me olhando desde a hora que eu cheguei, maluca. Delícia você, hein? Ó quem tira esse maluco daqui. Ah, gente, pelo amor de Deus. Me solta aqui, hein. Já não me segura não, hein, porra. Me segura não que eu vou sair daqui pro livro espontâneo. Quer saber de uma coisa? Isso aqui não vai dar em nada, entendeu? Daqui a pouco você pega um papel desse aqui. Não vem pegar papel meu não, que eu tô falando aqui. Você pega um papel desse aqui, isso aqui entra na mochê e fala uma gaveta, essa porra não sai nunca mais. Palhaço, tô vindo aqui te defender. Agora tomara que você seja preso. Agora tomara que você seja preso. Porra. Hum, te ligo, maluca. Eu vi você me olhando, hein. Outro dia eu fui ajudar uma senhorinha atravessar a rua, ela não queria não, tá? Ela quase enfiou a bengala assim, ó, dentro do meu olho. Ela ficou com a cara tipo, alguém te chamou aqui? Às vezes você acha que a pessoa tá precisando de ajuda, mas não tá não, ela prefere o perigo. Para, gente! Ai, meu Deus, para! Ô, meu irmão, o que que tá pegando aqui, brother? Ai, meu Deus, começou. Esse menino tá querendo ficar comigo. Você tá forçando uma barra pra ficar com a mina, é isso? Respeita ela, hein, brother. Ele tá me respeitando, quem não tá é você agora. Não tô entendendo, você falou que ele tava forçando uma barra aqui, querendo ficar contigo. Ô, meu irmão, não se mete não, que é a parada entre eu e ela aqui. Cala a boca que eu não tô falando contigo, tô falando com a mina aqui. Vou te enfiar a porrada, hein, brother. Que isso? Vai começar a briga agora. Tu não é homem pra isso, não. Para! Você tá duvidando? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se tu encostar em mim, eu vou te quebrar todo. Para! Não empurra ele, que eu quero pegar ele daqui a pouco. Vou te enfiar a porrada agora. Vem para! Gente, não acredito. Ai, gente, ele vai batendo, ele vai machucar a cara dele. Eu queria pegar ele daqui a pouco. Já não quero mais. Opa, e aí? O que que é? O que que roubou? Não quer mais o que? Eu não entendi. O cara não tava forçando a barra? Eu até quero. Não, ele não tava forçando a barra. Eu que tava fazendo uma coisa pra ele poder me querer. Não tô entendendo como é que é isso. É assim, é uma tática. A gente faz uma coisa pra pessoa fingindo que não quer, mas no final das contas a gente quer. Pro cara querer a gente ficar mais... Não sei como é que é isso. É assim, segura meu braço. Aí! 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 Aí no final ele me queria. Entendeu? Gostei disso. Eu quero saber quem que tá arrumando confusão aqui. É ele. Mas assim, eu vou querer do mesmo jeito, mas leva ele um pouquinho só porque eu tô dando em cima de outro também. Não, mas eu não tava... Não é isso, não. Só pra dar pra fora. Calma a boca, meu irmão. Calma a boca, meu irmão. Oi, tudo bom? Como é que tá? Que que é isso? Obrigado, senhor. Nossa senhora. Antônio! Que é isso, gente? Antônio! Antônio! Antônio, você era casado! Eu não acredito que você fez isso comigo, Antônio. Eu não acredito que você fez isso com essa mulher, gente. Como é que você trai essa mulher comigo, menino? O quê? Você não tem critério. A gente vê logo que você não tem requinte. Olha só. Olha pra mim. Olha pra ela. Olha a cara dessa moleque. Olha o peito dessa moleque maravilha. Olha o meu, gente. Olha meu corpo. Olha o corpo dela. Cabelo dela maravilhoso. Olha o meu. Você tá sem noção, completamente sem noção. Você traiu uma mulher dessa comigo. Olha o dente. Mostra o dente pra mim, querido. Olha o dente dela, garoto. Maravilhoso de ser humano. Olha o meu dente, ó. Jacaroa. Poxa, desculpa. Olha, você me desculpa. Seu marido tem visão nenhuma. Trair você comigo. Vem aqui, ó. Toma aqui, ó. Bate nele aqui. Vambora, me ajuda. Como é que você trai essa... Você é ridículo trair essa garota comigo, seu ridículo. Sem visão, sem critério nenhum. Entendeu? Eu vou ficar com ela. Isso sim. Vou virar bi. Melhor do que ficar com você. Burro. Ridículo. Cadê ela? Vou virar bi. A gente tá falando de defesa. Mas às vezes é a gente que é o acusador endemoniado da pessoa. Você tá me entendendo? Aí é a pessoa que tem que se defender da gente. Bom, você disse que queria conversar de novo. Pronto, agora eu tô aqui. Por favor, fala o que você não tá entendendo. O que eu não tô entendendo, Cirilo, é o seguinte. Posso até não tá com a razão, tá? Eu acho que eu gosto muito mais de você do que você de mim. Você não acha estranho? Continua, por favor. Outro dia eu te chamei, por exemplo, pra ir num balé. Outro dia não. Isso já tem quase um ano. Deixa eu falar. Depois você fala. Obrigada. Eu te chamei pra ir num balé e você não quis. É, verdade. É verdade. Aí eu fui e te chamei pra ir na praia. Uma coisa que não tem nada a ver. É o oposto. Você não quis. Aí eu peguei e fui pro clube com você. Te chamei pra ir no clube, pegar sauna, uma coisa totalmente diferente. Você não quis. É, verdade de novo. Você não acha estranho não, Cirilo? Te chamar pra fazer várias coisas e você não topar nada. Nunca passou pela sua cabeça, de repente, que o problema não tá no convite, mas sim em quem tá convidando? Não, nunca passou isso pela minha cabeça, não. Ah, e você também não pensou na hipótese de, de repente, eu não querer estar com você? Não, também não pensei não. E posso falar uma coisinha pra você? Sabe quanto tempo a gente tá sem se beijar? Sete semanas. Você acha normal um casal de namorado ficar sem se beijar sete semanas? Agora deixa eu falar uma coisinha pra você. Sabe por que a gente não tá se beijando? Por quê? Porque a gente não tá mais namorando. A gente acabou. Eu só vim aqui pegar meu violão e você me fez sentar aqui e responder um monte de pergunta sua. Tá vendo como é que você fica na defensiva? Eu não tô na defensiva, tô fora, inclusive, tá bom? Volta aqui, Cirilo. Não vou voltar, não. Tchau pra você, ó. Beijo, passa bem. Galileu Galilei com certeza veio da Galileia. E ele defendia uma tese, né? Ele dizia que a teoria dele era que a Terra gira em torno do Sol. O pessoal ia discordar, as autoridades discordavam. E o cara tava certo. É o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô defendendo uma tese de mestrado e a banca tá dizendo que o que eu estou falando não tem comprovação acadêmica nenhuma. No mundo, claro. Quem tá inventando fui eu, você não vai achar. Porra. Aí a gente tá perguntando, é baseado em quê? O que eu tô falando, o que eu tô falando? Porra, baseado em mim, hora bolas. Quer dizer então que eu apresento um novo ponto de vista, um novo olhar e eles não aceitam o quê? Tá de picuinha? Mas eu tô mandando um e-mail pra eles aqui. Eu tô botando, não tem como comprovar o que eu digo, meus queridos. Eu inventei. Tá? Vou botar aqui, ó. É uma tese a partir de uma ideia totalmente origi... Ori... Ori... Eles consertam por errado. Eles botam outra palavra. Original. Original. Em lugar nenhum do mundo, ninguém nunca passou uma coisa dessas. Eu sou gênio. Eles não tão entendendo é isso. É categoria gênio. Vou colocar aqui pra eles. Eu sou um gênio. Só pra eles saberem. Porque às vezes eles não tão pensando nisso. Eu sou um gênio, na verdade, compreendido. Que nem Galileu. Eu quero saber agora se no futuro vai acontecer a mesma coisa comigo. Porque Galileu foi compreendido, mas depois foi perdoado. A igreja... Aí saiu no livro. Saiu nas enciclopédia. Quero saber se eu vou sair na enciclopédia do ladinho de Galileu. Entendeu? Aí eu quero saber se lá na frente eu vou ser perdoado. O problema é que eu não tô tendo tempo pra esperar isso acontecer. Por quê? Porque eu tô precisando pagar minhas dívidas. Eu tô com vários pepinos pra resolver. Eu tenho conta pra pagar. Não posso esperar o tempo que Galileu esperou. Tem umas horas na vida que ninguém pode fazer mais nada pra ajudar a gente. Sabe o que a gente faz? A gente busca auxílio espiritual. Próximo. Obrigado, bebê muito nessa boate hoje. Peraí. Opa, opa. O que é isso aqui? Isso aqui é um quartzo rosa, tá? Que traz proteção e traz rosa pra trazer o amor, né? Mas a minha mulher usa um pingente. Uma pedrinha. Uma pedrinha só porque aí ela tem você que é segurança e o amor da vida dela. Quer dizer, são duas coisas num pacote só. Eu não. Tô precisando trazer o pedregulho mesmo, tá? Desculpa, amigo. Você não pode entrar com isso, não. O que é isso aqui? Peraí. Isso aqui? O que é isso aqui? É alho pra tirar o encalaco da pessoa. Mas é um dente de alho que se usa. Um dente de alho pra quem tem o encalaco. Pra quem tem o encalacaça que traz o rame inteiro. Tá? Peraí. Isso aqui? Isso aqui é arruda. Arruda pra tirar o olho gordo. Mas arruda é um galho só que se leva? Galho só pra quem tem o olho gordo. Mas o meu olho tá obeso. Entendeu? Tá em cima de mim. Desculpa, amigo. Peraí, Kevin. Isso daqui é o quê? Pé de coelho, meu irmão? Pé de coelho, exatamente. Pé de coelho? Exatamente. Eu devia ter trazido até um pouco mais. Eu até pensei em trazer o coelho. Mas não tem como, né? Trazer o coelho pra boate. Desculpa, amigo. Mas você não vai poder entrar, não. Viu? Próximo, por favor. Ou essa boate vai explodir. Eu tô sendo poupado. Ou eu devia ter trazido o coelho inteiro. Existem coisas que não tem defesa. Entendeu? Não adianta. O Multishow agora, por exemplo, tá mandando eu parar pra dar um break. Eu não tô afim de parar. O programa tá super fluindo. Que volta é um tema maravilhoso, tá? Eu até anotei pra vocês ali que eu tava dando uma olhada no dicionário. Que voltar é mudar de posição ou direção. Virar, voltar as costas a alguém. Dar a volta, devolver, voltar a si. A pessoa estava desmaiada e recobra os sentidos. Voltar atrás, mudar de ideia. Aliás, nesse quadro, agora eu vou voltar muito. Vou voltar lá pras vidas passadas. Sabe o que é? Regressão. Cara, morro de medo. Ai, gente, não aguenta esse negócio de regressão. Você vai fazer regressão. Todo mundo que fez regressão foi o imperador, foi o rei. Nunca ninguém foi um padeiro tranquilinho da esquina. Me irrita isso. Outro dia eu fui fazer regressão, uma menina falou que eu fui um ditador. Eu falei, quê? Impossível ter sido ditadora e vir bicha na próxima encarnação. Mudança muito brústica. Você tá completamente louca. Eu acho que eu fui cleópata. Só que todas as minhas amigas acham que foram cleópata. Eu falei, gente, não tem como todo mundo ter sido cleópata. Impossível. Eu acho que na encarnação passada eu vim bicha. Eu acho que eu tô vindo a várias. Bicha ininterrupta. Com certeza. Tudo bom? Certinho? Tudo bem? Seguei? Não. Coisa que voltar atrás é impossível. Tinha uma menina no meu prédio que o apelido dela era codorna. Depois que me falaram que era codorna, eu olhava pra cara dela e eu só via codorna. Não adianta falar que não é uma codorna. Falar assim, não é uma codorna, eu só via codorna. Não tem como voltar atrás. Ela virou codorna pra sempre. Ela é codorna até hoje. Ai, gente, já liguei pra 10 gatinhos e nenhum atende. Deve estar ocupado, né? Vamos acreditar que é isso. Ontem aconteceu um negócio comigo que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte. Eu saí com um gatinho, marquei com um gatinho no pub. Eu sempre marco em pub. Pub é subsolo. Pra quem gosta de inglês, basement. Sempre marco esses gatinhos nesse lugar. Que aí é tudo grudunhado, meio escuro, meio nebuloso. Marquei com um gatinho lá e fui. Me atrasei um pouquinho pra chegar propositalmente. Que aí ele vai bebendo, vai ficando com aquele olhar turvozinho assim, ó. Conclusão? Cheguei embaçada. Não conseguiu me ver nítida. Adoro. Cheguei na bote, comecei a conversar com ele. Bom, conversa vai, conversa bem. Já tava certa de que eu ia dar. Saí toda empolgadinha da boate com ele. Quando eu viro a esquina, veio um carro com aquele farol ligado. Não era farolzinho, não. O cara ligou um farol, ligou até aquele de milha pra enxergar na neblina. Conclusão? Me escaneou inteira na esquina da boate. O cara viu tudo que ele não tinha visto a noite inteira. Na hora inventou a dor de cabeça instantânea e me largou na calçada. O que que aconteceu? Voltei pro encalho. Voltei não. Sempre estive, né? Sacanagem, né gente? Às vezes eu fico pensando que antigamente era muito melhor. Aí a gente não come pão porque tem glúten. Aí não bota açúcar num negócio porque faz mal o açúcar. Aí não bota adoçante também no pó porque faz mal o adoçante. Antigamente a gente vivia na merda sinistra, mas pelo menos não sabia. Era feliz. Antigamente era uma maravilha, não era que nem hoje. Antigamente a gente fazia as coisas. Acontecia nada. Hoje em dia a ciência atrapalha. Fala que não pode fumar. Para assado, inventaram isso. Eu fumei, por exemplo, a minha gravidez inteira. Eu deitei naquela maca, fiz cesárea fumando. Eu fumava o tempo inteiro porque eles demoravam com aquilo, me anestesiavam. Eu ficava entediada, acendia o cigarro. O médico fumava porque ele me pediu cigarro. Eu lembro que ele me irritou com isso. Ele fumava a gravidez, a cesárea. Ele fazia cesárea fumando. Bobiolho batia com o cigarro dentro da minha barriga, costurou aquilo. Nunca deu problema. Existe isso, gente. Isso é ciência que atrapalha. Eu amamentei fumando. Eu deitava para amamentar Pedro Henrique e fumava. Nunca teve problema com nada. Nunca queimei Pedro Henrique, nada. Era uma maravilha. No berço, você pegava as fotos, era todo mundo debruçado. Eu fumava tudo, baforava na cara dele, ele ria, achava um barato. Eu nem botava brinquedinho, botava cigarro pendurado. Distraía ele muito melhor. As fotos, se você pegar de criança, de 1 a 12, é uma beleza. As fotos lindas, elas são embaçadas por causa de fumaça, mas não deixam de ser lindas. Não perde a poesia. Pelo contrário, a fumaça ajuda. A bronquite que o Pedro Henrique tem não é cigarro. Poluição. Totalmente diferente. Não gosto de falar que é cigarro, isso aí é o sistema. Isso aí é outra coisa. É a poluição que atrapalha ele. Eu, a minha vida inteira, eu pegava avião daqui para Paris. Fui 600 vezes para lá. Horas de avião. Eu ia fumando. Avião nunca caiu. Isso é uma palhaçada. Hoje em dia nego proíbe celular, cigarro, proíbe tudo. Isso é o sistema. Eu estou ótima. Eu não tenho problema nenhum de saúde. Nenhum. Não tenho. Eu fumo. Eu estou numa fase ótima. Eu faço de tudo. Eu só não saio de casa porque eu não quero. Se eu quisesse eu saia. Eu não faço nada. Eu tomo bronquia, remédio, nada disso. Minha saúde é zero. Excelente. Tem coisa na vida que a gente faz porque é obrigado a fazer. Aí a gente para um dia, resolve parar e fica pensando assim, será que eu devia ter parado? Será que não é para o meu bem? Aí a gente volta a fazer, mas volta com ódio. Uma volta. Sabe o que é isso? Malhar. Vê só. Boa, isso. Olha só, como a gente ficou sem treinar há algum tempo, estamos voltando agora. Estou pegando um pouco leve com você nessa aula, tá? Porra, isso aqui é pegar leve para você, leve para você, né? Porque isso aqui para mim é praticamente um homicídio culposo. Eu estou quase te culpando aqui. Olha só como eu estou fazendo. Você acha o teu eixo, tá? Eu nunca achei aqui meu eixo, tá? Estou há 30 anos aqui. Mais de 30 anos, nunca fui meu eixo. Foi achado na história. Catei para caralho. Entendeu? Isso. Vamos lá, vai. Força, força. Isso aí, ó. Preserva o teu centro. Se eu preservar meu centro, eu começo a achar um outro centro aqui que não é meu, entendeu? Bobeou que eu estou achando uma outra pessoa aqui, cara, em mim. Entendeu? Mas vamos embora. Vai lá, força. Vai. Vai. Boa. É isso aí. Chama que ela vem. Vai, chama. Chama que ela vem quem? Só para saber. A dor, a musculatura não está vindo. Agora a dor já está estalada aqui, cara. Eu estou arrasando aqui, cara. É, você está mandando bem, mas você pode melhorar. Você está perdendo alguns segundinhos de estímulo. Eu já perdi muita coisa na vida, cara. Estímulo para mim é super tranquilo. Estou de boa. Olha só, eu vou te passar um alongamento. Você vai no teu limite. A hora que você vê que começa o incômodo, você me avisa, tá? Eu estou incomodado aqui já. Parado aqui olhando para você, eu já estou incomodado. Entendeu? O meu incômodo começou em 1980. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar outra hora. Valeu? Obrigado. Valeu. Até mais. Uma coisa muito boa de volta é relacionamento. Você pega a pessoa, a pessoa voltou para o ex-namorado. Para que voltar para o ex-namorado? Você sabe que se você voltou para o ex, é porque você não encontrou coisa melhor, né? Senão você tinha vazado com certeza. Para que você não volta para você mesma? Fica você com você, minha linda. Para que voltar para ex? Vamos combinar assim? Ah, agora você não tem noção, eu estou apaixonado por você. Apaixonado por mim, mas eu também estou maluco em você. Nossa, eu estou muito apaixonado. Eu fico olhando sua boca, sua voz, sua sobrancelha. Eu fico pensando assim, quero ter uma filha com você linda, com seu rosto, chamada Luísa. Luísa, eu adoro esse nome. Eu quero ter uma filha também assim, linda, igual você. Você está falando sério? Estou falando sério, sério. Eu vou te dar essa filha, seu louco. Eu vou te dar essa filha, eu vou te dar muito. Você não transforma, eu quero casar com você. Mas assim, um casamento com tudo que tem direito? Com tudo que tem direito. Casar sinistro, com buffet, com jardim, com flores, com carruagem, com charretes, com tudo. Com tudo. Oi, tudo bem? E aí, beleza? Beleza. Que beleza o que, meu irmão? Você não está vendo que ela está acompanhada, não? Álvaro, para! O cara só cumprimentou, deixou de ser o maior educado da educação. Não, cumprimentou você. A minha ele não falou nada. Exatamente, cumprimentou eu. O que você está se metendo? Mas você agora estava abrindo o coração para mim, falando que queria ter uma filha com o nome de Luísa, que cerimônia no campo. Agora do nada resolve não. Gente, eu quero ter cerimônia no campo, mas de repente eu descobri que não quero ter uma cerimônia com você, ué. Não sei, eu estou confusa. Confusa, sim. Vem cá, você quer casar? Pô, meio que não, sei lá. Quer ter filho? Pô, mais pra frente. Mais pra frente, também acho. Mais pra frente, Álvaro, você está muito apressado. Eu que estou apressado. Você resolve casar, agora o apressadinho sou eu, né? Resolvi casar, mas agora vendo ele não sei se eu quero casar com você. Fiquei confusa. É, do nada você ficou confusa, né? Do nada não, Álvaro. Se exatamente um minuto que ele passou aqui, eu me dispersei aqui, quebrou o feitiço que você aplicou em mim. Ah, tá bom. Tá bom, meu irmão, a culpa é tua. Para, gente. Não, para a gente não. Não, a culpa é dele. Tira a mão de mim. Tira a mão, meu irmão. Vai embora. Vai embora daqui. Sai, 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 sai. Não vou pegar nenhum dos dois, entendeu? Um é agressivo, o outro é frouxa. Saco. E aquela pessoa que você namorou e você não volta de jeito nenhum? Ela está enterrada completamente. Soterrada da tua vida. Só que você acabou com ela e não quer mais. Mas ela ainda está atrás de você. Psicopata. Como é que faz? Vai voltar só para ela? Por ela? Não existe isso, gente. Oi. Você podia chamar o Júlio Constantini para mim, por gentileza? Obrigada. Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui numa cartomante que falou que um ex-namorado meu ia voltar. Aí eu juntei os pauzinhos. É você. Olha só que louco. Aí eu liguei para dizer para você que eu aceito você voltar. Por que você não me ligou antes para dizer isso, gente? Eu fiquei pensando, gente, será que ele está canhado? O que está acontecendo? Eu estou aqui totalmente para você. Hã? Hum... Tá namorando? Hum... Ué, está namorando? Vai casar? Ué, esquisito. Ué, então eu vou ligar para a cartomante para ver o que aconteceu. Porque o que ela quis dizer é que era você. E eu te liguei para te dizer que eu aceitava você voltar. Tá, então eu vou ligar para ela e vou te mantendo atualizado. Tá bom? Beijo. Voltei! Julio! Eu acho que é você. Você não acha que você está se precipitando não em estar casando? Você não acha que você está indo com muita sede ao pote não, acelerando? Vem para cá para a gente conversar. Então tá. Olha, eu acho que as cartas não erram, tá? Eu não estou nem falando por mim, não. Eu acho que é cartomante. São as cartas e é o Cosmas. Se você não quer, tá bom. Beijo. Tchau. Ai, gente. Vou ligar para um ex meu, então, Marcelo Sparcher Noster. Marcelo Parcher. Gente, que ama fantasiar no passado, né? Época do Império, época de ouro dos cassinos. Paris, anos 20, né? Eu falo, nossa, chique, tudo do dourado, sinistro. Vai em Paris, nos anos 20, para você ver. Pega uma gripe lá nos anos 20 em Paris que não tinha nem antibiótico. Ah, ou... Ai, que beleza, gente. Eu vendo as fotos aqui, quando eu era criança, era outra coisa, né? Eu, quando era jovem, adolescente, eu era linda de parar o trânsito. Hoje em dia, para parar o trânsito, eu tenho que me jogar na frente de um carro. Só assim. Tem menor condição. Faxina, por exemplo, para fazer faxina em casa, eu faxinava essa casa inteira e ficava ótima. Hoje, para faxinar um quarto, para passar de um quarto para o outro, eu passo pela maca, assim, no CTI. Torcer o pé, por exemplo. Antigamente, eu torcia e melhorava em 10 minutos. Esses dias, agora, eu torci. Estou sentada há três dias aqui, porque se eu levantar, eu caio duro aqui no chão. Tem menor condição. Reflexo meu piorou. Eu não tenho reflexo mais. Eu estava outro dia no sinal, eu fui olhar para aquele poste, que tem a hora e a temperatura, mudou uma coisa para outra, eu achei na minha cabeça que tinha aberto sinal. Atravessei e bati de carro. Está me entendendo? Meus dentes, por exemplo, eram tudo dentes e leite. Agora, se abrir minha boca aqui, eu estou com 34 canais. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem a menor condição. A única coisa que não mudou em mim é o ranço que eu tenho de Carlos Alberto. Esse aí está intacto. Suportável ele. Ah, gente, falar minha palavra cruzada que é a melhor coisa que eu faço. Pelo amor de Deus. As mais belas mentiras segundo o cojo de Debussy. Ah, eu não sei nem quem é esse homem, gente. Saia criada na década de 60. A minha. Aqui, ó. Não mudei até hoje. Está aqui, ó. Única ave que voa para trás. Essa aí é a namorada de Carlos Alberto, com certeza, porque essa mulher é galinha. Vou botar aqui. Carlos Alberto só namora isso. Essa palavra cruzada, eu vou ver se eu mudo ela. Está ruim. Estar namoro é uma coisa muito engraçada. Uma amiga minha foi brigar com as de namorado, querendo voltar, achando que ele ia discutir com ela. Só que ele ficou zen. Totalmente tranquilo. Tudo que ela falava, ele topava. Quer voltar, quer. Não quer, não quer. Tem o menor problema. Ela foi tomando ódio e começou a brigar com ele por ele não estar brigando com ela. Muito louco, né? Desculpa o atraso. Imagina. Se você atrasou, você precisa desse tempo. Tranquilo. Tá. Bom, eu falei com o advogado sobre o nosso divórcio, tá? Já está pronta para a apelada, tudo certo. Tá. Maravilha. Só trazer para mim, então, que está tranquilo. É, bom, mas tem umas coisinhas aí que a gente ainda vai ter que resolver. Tá. Por exemplo, aquele vinil raríssimo do Vando que a gente achou numa feirinha em Petrópolis. Eu quero. Tá, pode ficar. Tranquilo. Mas você não ama o Vando? Não, eu amo o Vando, mas eu amo minha paz também. E também pode ficar com todos. Menudo, Gil, Caetano. Tá, só que eu também acho que eu deveria ficar com o carro. Tá. É seu. Estou até com a chave aqui. Eu ia até para a Busa agora, mas posso ir de bicicleta, pegando uma brisa, tá? Tranquilo. Tá tudo tranquilo. Para você, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Para você, não tá? Não, não, não. Para mim, tá péssimo. Eu quero brigar, eu quero discutir. Vamos discutir, então. Vamos embora. Qual é o tema? O nosso divórcio é o tema, Paulo César. É esse o tema, o divórcio. Ué, mas eu já falei que te dou. É só eu assinar a documentação. Se você me trazer, eu assino. Tá tudo bem para você, a gente se separar, tá tudo certo? Tá. Então eu quero voltar. Tá, ué, voltamos então. Vamos voltar. Maravilha, então. Até prefiro, porque aí eu ia sentir falta do chico do Vando, então eu prefiro voltar. Gente, sabe? Engole esse corpo aí, tá? Engole essa bicicleta, o Vando... Difícil, mulher. Oi, gente! Bem-vindos a mais um 220V. E o programa de hoje é para você que tá em casa cheio de placa na cara defendendo teu ponto de vista. Você pode até defender teu ponto de vista, mas deixa o amiguinho defender o dele também, porra. Porque às vezes ele tá certo e você tá errado. Porra. Show corrupção! Vamos acordar, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda! Me dá isso aqui, sua ridícula, acordando os vizinhos milionários! Eu, hein? Querendo ser politizado uma hora dessa, abusada! Ai, credo! Eu só tô lutando por um país melhor, gente! País melhor, cacete! País tá maravilhoso! Eu tô ótima! Esconder esse celular... Você não acha nunca mais! Eu quero fazer a minha parte! Eu vou fazer a sua parte! Eu vou faxinar essa casa toda, botar um champanhe pra mim! Mas essa roubaleira toda, você não acha isso tudo uma vergonha? Vergonha é você querer se meter nessa roubaleira agora com uma coisa que é a tradição do país! Essa roubaleira existe desde que o mundo é mundo! Vem cá, mas essa impunidade toda? Impunidade, cacete! Tá tudo certo! Cadê a maravilhosa lotada? Eu, hein? Cadê a impunidade, cacete? Eu, hein? Tá vendo lá que o nego prende, pega um pobre na rua, prende, não pergunta nem o que que ele fez! Corretíssimo! Mas olha, os nossos direitos! Cadê os nossos direitos? Que direitos? Que nossos direitos? Você tem um direito, eu tenho outro, garota! Eu, hein? O dia que o pobre começar a ter mesmo direito que o rico, o rico começa a se achar pobre! Tá tudo errado isso! Vai pegar champanhe pra mim, vambora! Pegar champanhe o quê? Tu tá maluca! Tu abre o teu olho, hein? Eu, hein? Tu abre o teu olho que tu vai presa! Vai preso, cacete! Tu vai presa, sua boca! Tu vai presa, sua boca! Presa! PSA! Tu vai presa assim, senhora! Você que vai presa, botar uma mordaça na sua boca, já, já! E preso, cacete! Eu ligo pra alguém e mando prender você num segundo, mesmo que você tá não correta! Eu sei que você tá certa! Mas se eu ligar, sendo branca milionária, eles acreditam em mim! Com certeza! Ligar pra alguém e mandar prender essa empregada agora! Pra ela deixar de ser abusada! Aprender que a gente que tem dinheiro é quem tem poder! É que ele não tá atendendo agora! Ridícula! Não posso nem na cozinha dar uma coça nela que eu tô com uma roupa milionária cheia de jóia! Não faz o menor sentido eu entrar nessa cozinha agora! Deixa ela aparecer aqui na sala! Pra ela ver só uma coisa! Tem um negócio que é o seguinte, a pessoa extremista demais, ela corre um sério risco de ficar nada mais nada menos que chata pra cacete! Então, a pessoa muito feliz me irrita um pouco! Mas a pessoa muito triste também dá um pouquinho de ódio! Vamos tentar encontrar um equilíbrio aí, entendeu? Pelo amor de Deus, gente! Aqui no céu, o pessoal fica manso, manso! Você acha que tá equilibrado? Morreu! Foi pra outro extremo! Entendeu? É isso que acontece! Tem um aqui, ó, que tá todo feliz e eufóricozinho! Tô quase mandando mensagem pra ele aqui perguntando assim, já leu o jornal hoje, coração? Hein, minha paixão? Hein, meu amor? Já? Já viu as merda que tá acontecendo no mundo? Porra, pra tá felizinho assim? Ah, eu, hein? Tem uma garota aqui, ó lá, que tá puta com a mãe e tá falando que vai se matar! Se trata antes, tá? Não chega aqui escapada achando que eu vou te resolver, não! Porra! Eu, hein? Um velhinho aqui também dizendo, ó lá, que tá louco pra morrer pra rever a família! Tem mais ninguém aqui não, cara! Todo mundo já vazou daqui! Você tá demorando muito pra vir pra cá! Vou até avisar, olha aqui, ó! Tem mais ninguém aqui! Todo mundo vazou! Ih! Aqui, ó! Tem uma aqui pedindo pra morrer dormindo! Você sabe como é que é morrer dormindo? Hein? Pra você tá pedindo isso? Porra! Nessa maravilha toda não! Tá cheio de coisa pra fazer! É banco, é supermercado, aí dor do nada, morre! Tá dormindo, morre, aparece aqui! Nessa maravilha toda! Esse dia tinha um cara aqui zanzando aqui, ó! Tava zanzando aqui, só perdidinho aqui atrás! Daí eu falei, você morreu, cara! Você tá morto, cara! Por isso que você tá perdido! Porra! Aqui, ó! Tem uma aqui que tá gripada com 107 anos! Tá demorando já, hein! Vou tapar aqui, ó! Você vem já, já, minha linda! Daqui uns 10 minutos, pega aí! A raça das mães é a mais radical de todas! Elas são 880! Elas querem o melhor pro filho! Mas se você, o filho, retruca, elas querem o pior pra você! Que é só pra você aprender! Eu tô fazendo a comida aqui leve pra Marcelina, mas já sei que ela não vai comer! E eu falei pra ela, come comida saudável, minha filha! Não é porque ela tá gorda só, não é bullying! É por causa da saúde! Ela cismou agora com batata frita! É batata frita o dia inteiro! Esses dias eu proibi ela de comer batata frita! Sabe o que ela fez? Ela tá traficando batata frita! Agora, quer saber, né, batata frita que ela quer? Eu vou entupir ela de batata frita, que eu não faço mais uma comida pra ela! Não faço mesmo! Qualquer dia eu vou entrar no cordeiro, eu vou ver ela explodida no chão! Só de batata frita! Juliana é outro! Que eu já falei pra ele, escova esse dente! Ele não escova! A escova dele tá dura! Que nem uma pedra! Você pegar aquela escova, passar nessa parede, você limpa a parede inteira com a escova dele! Na hora que ficar banguelo, eu não compro nem a dentadura! Não compro mesmo! Vou deixar essa massa encher aí pra ver o que acontece! Vou voltar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu tenho que fazer! Bolo que não cresceu! O meu! Fiz um hoje, tá todo solado! Tem a menor condição! Local de brigas entre gangues! É aqui! No quarto das crianças! Vou botar aqui, ó! Indivíduos que vivem sozinhos por escolha! Isso não existe, né gente? Eu tô sozinho aqui, mas sem escolha nenhuma! Eu tô contra a minha vontade! Se eu pudesse, eu tava com o Richard Gui aqui! Separação, divórcio é uma coisa muito louca, né? Porque você começa se achando uma merda e o outro é maravilhoso! Aí quando você descobre que o outro é uma merda e você era maravilhoso, você fica achando como é que você é maravilhoso e ficou gostando daquela merda! Aí você começa a se achar uma merda por ter gostado da outra merda! Olha que loucura! Ai gente, tô extremamente chateada! Eu tava ficando com o cara, é... Aí a gente teve uma DR e ele resolveu terminar! Aí eu falei, se não acho que era o momento da gente tentar mais um pouco? Ele disse que não, que ele achava melhor terminar! Aí eu disse que sim, que eu queria tentar sim, que eu gostava dele sim! Aí ele disse que não, que ele queria terminar! Eu falei sim, ele não, sim, não! A gente tá há um ano falando sim, não, um pro outro! Gente, muito otário! Poxa, vendo uma mulher completamente apaixonada por ele, não vai conseguir mulher assim não, tá? Não vai conseguir mulher que eu fico o dia inteiro atrás dele, não vai! Eu faço tudo por ele, eu faço carinho nele na hora que ele acorda, entendeu? Eu vou lá na cozinha, pego café da manhã, levo na cama, porque eu sei que ele não gosta, mas eu levo pra poder insistir! Eu sei que ele não gosta de cachorro, por exemplo, comprei aquele São Bernardo pra ele, pra quê? Pra ele poder olhar, gostar, o cachorro cativar ele! Gente, eu faço tudo por ele, tatuei ele! Um mês eu fiz uma tatuagem aqui, ó! Não dá pra ver por causa da meia, mas eu tatuei ele todo e veio até aqui o braço dele! Tô muito triste, cara! Levava ele no trabalho todo dia! Todo dia eu levava ele no trabalho! Ficava igual uma entidade com ele o dia inteiro, pra poder ajudar! Eu sei que ele não gostava, mas eu ficava pra ajudar! Quer saber? Vou dormir! Vou dormir, vou esquecer esse cara que ele não tá me merecendo! Ah, pelo amor de Deus, gente! Eu não consigo dormir! Sabe? Eu não consigo dormir! Eu fico nervosa! Eu fico querendo ligar pra ele e dizer assim, Você é otário, sim! Você não dá valor às mulheres, sim! Quando é que você vai conseguir uma mulher que nem eu? Sabe por quê que eu não ligo? Não vou conseguir dizer! Carinha, boquinha rosinha, olho azulzinho, cabelinho lourinho assim pro lado, tipo o Kleber Toledo! Como é que discute com o Kleber Toledo, gente? A gente perde! Coisas às vezes se invertem, né? Eu tô de uma amiga minha, ela pressentiu que o namorado dela ia terminar com ela, Ela pegou o reflexo dela, foi tão rápido que ela terminou com ele antes dele terminar com ela! Conclusão, até hoje ela não sabe se ele realmente queria terminar com ela! Bob e olho eles terminaram à toa! É... Eu... Eu... Eu tô protelando muito pra... Pra ter essa conversa, mas eu... Eu vou ser bem direta! Eu preciso de um tempo! Pra mim não tá legal! Tá, mas eu não tô afim! Obrigado! Como assim... Como assim não tá afim? Eu não tô te oferecendo nada! Eu tô comunicando a você que eu quero me separar de você! Tá bom, mas você tá trazendo uma informação nova pra dentro do relacionamento Que eu tenho que... Espera eu digerir ela! Só pra me entubar isso do nada! Não, não, então... É sobre isso que eu tô te dizendo, entendeu? Não, não... Acabou a relação! Não tem que entubar! Acabou! Tá, mas você conhece aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Entendeu? Você conhece aquele outro ditado? Querer não é poder? Vai falar mais algum ditado? Não! Só isso pra mim! Por favor, você presta atenção no que eu tô falando e para de bancar o idiota! Que isso? Tá agressiva? Agora fiquei chateada com você! Agora quem não quer sou eu! Gente, mas... É sobre isso que eu tô te falando! Eu que não quero! Com você! Tá bom! Mas eu também não tô afim agora de tratar isso agora com você! E não tô afim mais de uma pessoa que tenha relação estável! Pera, pera, pera! Onde você vai? Eu vou sair, ué! Não, a gente vai conversar! Não, eu não vou conversar! Deixa eu ler aqui quietinho então! Estou titrando nisso! Passa o controle? Toma, não bota em Multishow não, hein! Vou botar no Multishow! Se esmouca esse canal! Vou botar no Multishow! Tô de dieta! Tô fazendo uma dieta maravilhosa! Radical mesmo! Que pra combater uma coisa extrema só com outra extrema também, né, gente? Aí eu tô olhando uma dieta aqui maravilhosa! Tô pegando várias coisas de comida! Eu, quando nasci... Se você reparar o bebê, por exemplo, ele nasce o quê? Durinho, parrudinho... Eu nasci toda flacidinha, perninha molenguinha, gelatinosinha... Isso quando nasci, né? Que agora é flacidaça mesmo, né? A sensação que eu tenho é que eu não adquiri uma musculatura ao longo da vida! Entendeu? A sensação é que eu não adquiri uma musculatura ao longo da vida! Aí agora eu tô pegando uma dieta aqui que eu cortei... Lactose, glúten, parei de comer carne... Tô vegana! Tô vegana! Tô igual essas palmosas! Igual, igual a gente não fica nunca, né? Não tem jeito! A gente cata com a vaca a vida inteira! Mas eu tô fazendo uma receita agora que é de maionese de abacate verde! Não é um barato? Só que ontem, quando eu comecei a fazer essa receita, que é o abacate verde virar uma maionese, foi tão trabalhoso que no final do dia eu, cansada, eu passei a maionese de abacate em cima do hambúrguer que eu fritei, botei um pão assim, com lactose, com glúten, com a porra toda! Entendeu? Quer dizer, eu comecei o dia na dieta e terminei sem dieta! Pra que, gente, inventar isso? Podendo entrar no supermercado e comprar uma maionese maravilhosa, uma deliciosa, uma maionese gorda mesmo, que é a melhor que tem em passar assim num negócio, o nego inventa abacate verde! Ah, pelo amor de Deus, gente! Me deixa um paz aqui! Tem certas coisas que não tem meio termo, ou vai ser maravilhoso, ou vai ser uma merda! É igual culinária, por exemplo, comida. Não vem tascar mel, gengibre num negócio que não tem nada a ver! Que ou vai ser maravilhoso, ou você vai ficar com o piririnho em 10 minutos, cara! Bom dia! Bom dia! O programa de hoje tá super agitado, a gente vai dar uma dica muito exótica, você sempre pergunta assim, Maria Alice, dica exótica, eu falo exótica sim! Pra poder agitar a sua vida que tá monótona, com certeza, senão você não estaria sentada com o rabo aí assistindo aqui o meu programa, tá bom? A gente vai dar uma receita de um peixe chamado baiacu, e você pergunta, Maria Alice, baiacu não tem veneno? Tem veneno, mas a gente vai ensinar você passo a passo a tirar o veneno, pra você não matar seus convidados, que com certeza são chatos pra caralho, tá? Dá um pulinho aqui! A gente tá aqui com o Pedrinho, que é da produção, ó, só pra mostrar o peixe pra vocês, que eu não sou obrigada a encostar nesses peixes, a gente já traz pronto, tá? Você bota na internet, bota no Google, pode levar pra mim aqui? Bota no Google, tá? Baixa a receita e faz o peixe, tá bom? A gente tem um convidado super especial aqui também, que é o Gigante Léo, que eu queria que... Ai, gente, pelo amor de Deus! Não bota esse menino no palco pra você me avisar! A gente tá com o Gigante Léo aqui, tudo bom, querido? Tudo bem? Muito feliz! Obrigada! A Gigante Léo aqui, a gente vai mostrar o peixe pra ele, o peixe tá aqui, tá? É um baiacuzinho delicioso! Opa! Tá? Olha só, deixa eu te dar aqui, abre a boca... Tá grande, né? Deixa eu pegar o outro aqui, tá? Peraí! Ó, pedacinho aqui é uma delícia! Baiacu delicioso aqui! Tá bom, querido? E é isso, gente! Vamos pra promoção agora? Tá uma delícia de linda aqui pra mim, querido! Promoção maravilhosa agora, esmalte Preta Gil! Às vezes parece que uma pessoa tá fazendo uma mudança radical na vida dela, mas na verdade ela tá só voltando à origem! Quando ela conheceu você, é que a mudança foi feita! É que você não foi avisado, mas ela já era assim! Oi amor, vai pra onde? Pi, o que que é? Cobrança? Sou obrigada a te falar tudo da minha vida agora, te dar satisfação? Não, cobrança não! Perguntei pra perguntar qual o problema! Vou no shopping, vou dar um tapa no visual, mais tarde tô aí! Ai, cheguei! Tô morta! Tá vendo o jogo, né Álvaro? Tô vendo o jogo do Barça! Hum, adoro o Barça! Ah, sei, você gosta do piquê, eu te conheço! O que que é isso? O que que é, gente? Mudei, ué! Gente, com essa astariana a gente muda, qual o problema? Não sabia? Você sabe? Não sei de nada, só sei que você foi de um jeito e voltou de outro e não me avisou nada! Ué, eu tenho que te avisar agora a hora que eu vou mudar o tom do meu cabelo! Não existe isso, Álvaro! Mas acontece que eu não imaginei que você fosse botar essa cor de cabelo, né? Meu amor, você não imagina muita coisa da minha vida, muita coisa que você não sabe sobre mim, Álvaro! O que, por exemplo? Eu já peguei mulher, você sabia? Não vou nada, mentira! Bobe, hoje eu peguei mais mulher que você, coitado! Não, tu tá falando isso pra me irritar, eu te conheço! Ah, coitado! Eu já fui pra Jamaica, você sabia? Mas você foi fazer o que na Jamaica? Fui andar pela rua, escutar reggae, botar dredge no cabelo, pegar rastafari, coisa que as pessoas fazem na Jamaica! Por que que você não me disse essas coisas? Ué, porque eu não tenho que te dizer, isso é uma regra que tá na sua cabeça, Álvaro! Século 21 acorda! Ué, século 21 é assim! Ah, então tá, a pessoa começa a namorar, ela tem que fazer um apanhado, fazer uma biografia do início da vida até o momento atual e entregar pra pessoa, não existe isso, Álvaro! Vem cá, que tatuagem é essa aí? Hebraico, linda, né? Que linda? Que história é essa de hebraico? Ai, Álvaro, você tá muito chato! Perguntativo, chega! Ah, eu tô perguntativo, tô chato, então, agora! Deixa eu falar uma coisa pra vocês? O que? Se tem um jeitinho Mauricinho aí, tava até pra te falar isso, não combina mais com o meu, que agora eu tô punk, gostosa e outra coisa, quero terminar! Tudo bem, não tem problema não, também quero! Eu adorei, não fez drama, não fez nada, eu gosto de homem assim! Pode voltar atrás não, hein, Álvaro! E aí, gente? Bem-vindo a mais um 220 Voos e o programa de hoje vai falar sobre sabe o quê? Atividade física! Você viu que eu quase morri aqui, né? Aí você fala, ah, não gosto, não tem como, tá? Não tem a menor condição, hoje em dia são coisas obrigatórias, aprender a ler, escrever e malhar, não pira não! Ah, eu não deixo de vir pra academia de jeito nenhum, vem todo dia de manhã! Passo na padaria, como pão, chego aqui na esteira e já como um pedaço do pão pra poder sair do jejum, daqui a pouco eu vou pra casa, arrumo casa, lavo louça, passo roupa, levo as crianças na escola, dou tchau pro meu marido, mas aí eu resolvo tudo de manhã, entendeu? Agora se eu não passar aqui e malhar pelo menos uns 15 minutos aqui nessa esteira, eu morro! É uma coisa que eu faço diariamente, há anos! Deixa de malhar de jeito nenhum, ó, que o meu marido ligando! Oi, amor! Tá, vim passar na academia que dá uma malhar e eu já tô indo pra casa! Até logo! Marido! Você malha todo dia? Todo dia! Malha todo dia também! Não tem como, né? A gente acostuma! É o jeito! O corpo acostuma! Aqui, queria falar sobre um assunto polêmico na academia, que é o seguinte, revezar! Tem gente que odeia revezar, não vem querer revezar o aparelho comigo que me irrita! Porque a gente tá na academia, a gente quer fazer o quê? A gente quer sentar, fazer o aparelho com calma e quer o quê? Descansar! Então quando tem outra pessoa pra fazer, a gente tem que fazer, ó, no mesmo ritmo que a pessoa! Ah, é bom pro músculo! O problema é do músculo! Pra mim, bom mesmo é sentar e descansar! Então vamos combinar o seguinte, quando tiver um aparelho dando sopa, vai pra esse aparelho, amor! Não foca no meu, não! Me deixa sozinha aqui, quietinho aqui, ó! Ai! Ai, eu estava a fim de revezar! Estava a fim de revezar, eles odeiam revezar! Tem gente que odeia revezar, eu adoro! Revezar, pra mim, é meu sonho! Olha os trutores dando ela, olha que maravilha! Eles ajudam, eles são solidos! Eu? Se eu cair aqui agora, eu morro, desentego aqui, que nem formigas, barata, me levo! Você não me acha nunca mais! Muito doido! Olha que bunda boa, gente! Maravilhosa! É ação maravilhosa de menina, né? Olha que linda, olha! Toda linda! Porque tem essa aí, por exemplo, é muito bonita, mas tem umas que são assim, é boa de bunda, feia de cara, que é a famosa Raimunda, né? E tem a que é feia de bunda e boa de cara. Eu, a minha cara, ela é mais bonita que a minha bunda. Agora você vê a situação que é a minha bunda, né? Ai, gente, sacanagem! E quando a gente vai pra academia pra se matricular, que a gente vai empolgadinho, querendo dar uma guinada, chega lá e dá de cara com um avaliador físico? Porra! Aí o cara vem detalhar o que você tem, tintim por tintim, as merda que tem no seu corpo, a escoliose, a lordose, fica quietinho, amor! A gente tá vindo aqui já quase obrigado pra tentar melhorar um negócio aqui. Aqui, ó, não aguento mais reclamação sobre o corpo. 90% da população reclamando que tá magro. Tem um cara aqui falando que tá magro, magricelo, aí eu tenho que resolver isso agora pra ele? Porra! Tá maluco, né? O cara praticamente sem pele e sem osso e a culpa é minha. Aqui, ó, tá dizendo que quer ganhar massa. Quer ganhar massa, eu vou fazer o quê? Só se eu fizer a macarronada, eu mandei até ganhar na tua casa. Porra! Tem gente que vai pra academia, aí deixa o celular em casa, fica engajado, deixa, fica o dia inteiro, passa o dia inteiro na academia. Me irrita essa pessoa. Eu vou pra academia com meu celular acoplado em mim. Não tem a menor condição de você tirar ele de mim, ele já é considerado é órgão, entendeu? Tirar eu faleço. Eu vou com o celular aqui, ó. Guilherme! Caraca, que susto! Chegou igual um espírito! O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Malhando, né? Ah, é? E uma hora sem atender o celular que eu tô te ligando sem parar. Eu não trago o celular pra academia. Mas tem que trazer, meu amorzinho. A pessoa uma hora sem aparecer no WhatsApp é considerada desaparecida. Eu fui procurar você no ML. Amor, namorando ou solteiro, eu nunca trago o celular pra vir treinar. Qual o problema? Qual o problema que você tem que começar a trazer? Porque a gente está namorando e eu preciso falar uma coisa urgente com você, como é que eu faço? E o que que seria de tão urgente assim, por exemplo? Que eu sou apaixonada por você, que eu sou louca por você e não vivo sem você. Vem cá, como é que você conseguiu entrar aqui? Falei pra menina na recepção que era sua namorada e ela deixou entrar na hora. Inclusive, você tá devendo mensalidade. Aí eu falei pra ela que não precisa se incomodar, que você não vai renovar matribo. É óbvio que eu vou! Não vai! Pra que que você vai malhar se agora você tem eu, Guilherme? Que que eu gosto de malhar? Eu malho pra mim e não pra você. Você tá vendo como é que a academia tá estragando a nossa história, né? Tudo bem, Guilherme? Ah, tudo bem. Quem é essa garota que sabe o seu nome? Ela é professora aqui. Fala aí, Guilherme! Fala aí, Guilherme! O que que você tem pra falar? Fala! Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Guilherme é meu namorado e ele veio pra cá pra malhar. Não veio aqui pra conversar com vocês, não. Galera, presta atenção, olha só. O quê? Podem me cumprimentar à vontade. Para. Essa garota é louca e o Guilherminho aqui acabou de ficar solteiro. Para, por quê? Você é louca. Volta aqui, Guilherme. Volta... Ó, vocês viram, né? Vocês tão vendo como é que a academia estraga o relacionamento da gente, né? Ai, cadê ele? Fiquei até com o labirintite. Academia não tem regra, né? Ao mesmo tempo que você chega na academia, você vê aquela pessoa com quatro palmas de olheira, cabelo esgrenhado, remelinho em volta do olho. Só foi lá pra malhar mesmo. Você vê também a pessoa que é engajada, que vai com o cabelo penteado, bota um blush, vai arrumada, que a pessoa vai pra dar em cima na academia, entendeu? Fazer uma social. Malhar mesmo é a última da lista. Fala aí, Rubens. Beleza? Fala aí. Bota peso nisso aí, hein, viadinho. Vai, Pedrão. Pega que nem homem aqui, ó. Porra. Vai dar um rolezinho. Vai pegar uma esteirinha. Adoro malhar. Entendeu? E aí, gatinha, beleza? Oi. Precisa de ajuda? Não, não. Obrigada. Que que é isso, hein? Coluna preciosa aqui, ó. Delícia. Precisa de ajuda aí? Ih, já cheguei, pai. Olha, eu sou... Trabalho aqui no Espaço. Pode te deixar que eu corrijo ela. Qual é, meu irmão? Vai ficar embaçando aqui? Calma, meu irmão. Vai fazer o teu exercício. Deixa ela fazer o dela. Abre teu olho, hein. Pode não. Porra. Academia cheia de gostosa. E aí, princesa? Beleza? Tá fazendo errado esse exercício, você sabe, né? Tá errado? Claro. Porra, vou te dar um suporte aqui. Lombarzinho é delícia. Bota pra cá assim, ó. Faz coisa. Mas posso ajudar? Porra, atrapalhar, né, meu irmão? Pô, sei de novo. Porra, rabudrinha, chato pra caralho. Pode. Aí, alguém me ajuda a pegar esse de 20kg e botar aqui? Claro, gatinha, beleza? Beleza. Você pode me ajudar? Claro. Puxa aqui, ó. Pode deixar que eu ajude aqui. Ela pediu alguma coisa pra você, meu irmão? Ela pediu ajuda profissional, hein? É, o que que é? Vou botar um uniformezinho também de educação física. Qual foi a educação física que tá achando que tá pegando todas as mulherzinhas agora? O que aí? Você não tá entendendo. Isso aqui não é boate, não. Isso aqui é uma academia, rapaz. Meu irmão, você tá entendendo. O que que é a porrada que você quer? Por favor, por favor, vai. Por favor, tira os caras daqui. Sai daqui, cara. O que é isso? Tá maluco. Tem um dentinho branco aqui pra cima de mim. Homem e mulher na academia são dois universos completamente distintos. Já percebeu? Você não vê uma mulher fazer supino e nem você vê um homem fazendo agachamento. Você não vê. Só que se você for falar na biologia mesmo, a mulher tem bunda, o homem também tem bunda, os dois tem peito. Por que que um malha coisa diferente? Já não existe isso. Por que que o homem tem que malhar da parte de cima e mulher da parte de baixo? É inventaram a regra? Estipularam a regra? Bom, meu nome é Lucas, hoje eu vou cuidar de você e hoje é dia de glúteo, hein? Quero ver. Bom treino. Obrigado. Vamos lá. Morta. Gente, pegaram a Lucas com certeza. Aliás, gente, esses caras não malham glúteo, tá? E tá super errado, porque eu tava lendo... Glúteo, ele é responsável pela abdução interna e externa da coxa. Esses caras, por exemplo, que jogam bola, eles precisam da nádega. Porque é a nádega que segura. Eu que tô aqui, por exemplo, e não jogo bola, tô dando tudo de mim. Estranho, né? Aliás, a minha história é a seguinte. Quando eu era pequena, eu tinha um glúteo pequenininho. Aí quando chegou assim, na adolescência, meu glúteo sumiu do nada, sem aviso prévio. Eu falei, impossível! Fui pra academia, malhei muito, mas malhei muito mesmo. Gastei, levantei, gastei, levantei 500 vezes. Meu glúteo de pequenininho ficou maior. Porque eu não sei se vocês sabem, o glúteo é... São três partes, três etapas. Tem o glúteo máximo, o médio e o mínimo. O meu agora tá o máximo sinistro. Ai, gente, antigamente era assim. A minha bunda era magrinha. Quando eu sentava, bati o ossinho direto na madeirinha. Agora, minha bunda tá sinistra, cochoada. Capaz de eu cair, quicar, ó, e voltar. Graciana, se vê, minha bunda chora. Esses caras ficam me zonas dizendo que eu sou bicha porque eu malho o glúteo. Mas assim, se eu malhar peito, eu sou bicha. Se eu malhar perna, eu sou bicha. Ponto rir, eu sou bicha. Qualquer coisa que eu malhar, eu sou bicha. Sabe por quê? Porque eu sou bicha. Bicha é uma bicharalhaça. Sassa. Eu não tenho vontade de deixar de ser. Quero ser bicha pra sempre. Ai, gente, eu adoro ser bicha. O treinador na academia, além de conhecer o funcionamento físico do aluno, ele também tem que conhecer o funcionamento psicológico. Porque, às vezes, a gente que é aluno, a gente paga um treinador, paga uma academia pra ele, mas a gente não quer. Então, o treinador, ele tem que vir coligado a um Freud. Entendeu? Porque aí o Freud, dependendo, é mais importante que o treinador. Porque é pra trabalhar a fuga. Quero persuar, galera! Vamos lá, animação! E três, e dois, e um, e vai! Pedala! Essa mulher fica gritando pra caralho. Aqui não tá fazendo efeito nenhum. Eu tô com ódio dela. Ainda tomei um tapa aqui, não fiz nada. Vamos lá, pensando na postura, no corpo como um todo. Não aconteceu de pensar no corpo como um todo. Se eu pensar no corpo como um todo, meu corpo é uma merda. Eu vou me embora daqui. Depressão. Concentração! Pedala, pedala! Se eu pedalar mais dois minutos aqui, eu descasseto esse fêmur inteiro aqui, eu viro só cotoco. Aumenta o ritmo! Aumenta a carga! Vamos lá! Se eu aumentar o ritmo e carga junto, eu vou a óbito. Força, galera! Força! Vamos lá! Porra, força! Pedir força pra pessoa que não tem força. Pô, essa mulher é um caráter, né? É humilhação isso aqui, é tortura. Tem que ter garra, galera! Tem que ter garra! Ah, ô! Tem que ter garra, tem que ter garra, tem que ter garra. Tudo pra ela tem que ter garra. Ela mesmo tá soando uma gota. Sonsa! Cadê a garra, galera? Vamos lá! Pelo amor de Deus! Eu sei! Cadê essa garra, cara? Procura essa garra em outro lugar! Vai lá! Aumenta o ritmo! Cadê a raça? Procura você! Tá perdida essa raça! Entendeu? Eu tô aqui, quase morrendo aqui. É a raça do quê? Dos cardíacos? Vai todo mundo subir pra posição 3, concentra! E vamos lá! E 3, e 2, e 1... Subiu! Esquece esse nerd aí, galera! Vamos lá! Toda academia que eu malho, acontece a mesma coisa. Eu chego de manhã, eu encontro com a mesma pessoa. De tarde, a mesma pessoa. Se chegar de noite e calhar de sua poder, de noite, chega lá, tá a mesma pessoa de novo. A pessoa vai todo dia, toda hora na academia. Ela faz parte já da mobília. Se ela parar e ficar intacta assim, ó, você não vê. Ela é aparelho. Malhar nesse frio é muito chato. Você não acha, não? Você acha? Eu não deixei vir nunca. Malhar pra mim é sagrado. Mesmo nesse frio? Que frio! Frio psicológico. Psicológico é o cacete. Minha pele tá toda arrepiada. Eu, hein? Você é doido. Eu queria dedicar essa cena a uma amiga minha, Bianca, que ela vai pra academia só pra azarar homem. Aí ela fica na academia, passa tanto homem gato pra ela, que ela fica com assim, ó, ela malha mais o pescoço do que o corpo. Você tá me entendendo? Academia pra ela é nem atividade física mais. É açougue. Ai, gente... O que é isso? Calma, gente. Não precisa ficar nervoso que eu tô cansada de ver homem pelado. Na verdade, cansada. Não tô que eu não canso nunca. Gente, perdi meu brinco. Ué, você veio procurar ele aqui no banheiro masculino? Tarracha rola assim, gente. Sabe como é que é? Minha tarracha é erística que nem eu. Oi, Júlio, tudo bem? Eu suspeitei que era você, eu senti... Eu te liguei tanto, sabia? Eu te procurei e eu... Ah, legal. Então se você não me achou, também não te achei, a gente finge que não tá aqui, tá? Oi, lembra de mim? Claro que eu lembro. Tava te vendo aqui de costa, tudo bom, Jonas? E aquele dia você não se despediu, não pegou meu telefone... É que eu não ia te ligar, não queria mentir pra você. Sabe, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Fica quietinho que a gente não tá nem falando com você, só pra você não atrapalhar a gente aqui. Por que você não se despediu de mim? Ah, não sei, gente. Tem muito tempo. Semana passada? Semana passada é passado, meu amor. Ninguém que te falou isso. Semana passada, passado. E do nada resolve malhar. Do nada não. Você tá achando que eu sou o quê? Extraterrestre? Eu vim malhar que nem você vem malhar, ué. Saúde! Fica quietinho, amor. Segunda vez que tá interrompendo a gente aqui... Desculpa. E tá interrompendo errado também, que nem nada saúde. Eu vim pra academia pra ser vista, pra olhar as pessoas, paquerar, pegar na encolha... Aí você acha que pegar todo mundo é bonito, né? Pegar na encolha, Jonas? Tudo bom, Zezar? Você conhece todo mundo mesmo, é isso? Ih, fica quietinho, garoto. Terceira vez que interrompe, chatinho. Mas não sobra um. Ué, qual é o problema, gente? Não, não é que você conhece todo mundo. Você deve ter pego todo mundo na encolha. Na verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Quer que eu fale a verdade? Eu não pego na encolha não, meu mozinho. Eu pego descaradamente, tá? Eu tô cansada de vocês. Isso é bizarro. Bizarro o quê? Você vai pra academia o quê? Só pra malhar? Vai me dizer que você não dá em cima de nenhuma garota? Tá bom, não foi. Ai, gente, direitos iguais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi, sim. Tô indo embora, não quero mais conversa com vocês, não. Dá um pulinho aqui e fala com você onde você comprou essa... Ai, garoto! Hoje em dia não existe um negócio de preguiça de malhar. Para com isso. Se você for entrar nessa, você vai se ferrar. Você vai ter dois trabalhos. De ficar e desficar da preguiça. Na verdade, você vai ter três. De ficar, desficar e de malhar. Que é o terceiro problema que é o maior de todos. Ih, me deu preguiça só de pensar, gente. Posso ajudar? É que eu não tô conseguindo mover uma palha. Um milímetro pra frente eu não tô conseguindo. Já tá no mínimo. Não dá pra tirar mais. Mas aí como é que a gente faz? Pô, tenta aí. Força de vontade, cara. Vai lá, vai lá. Força de vontade eu tenho. Agora, força física eu não tenho. Não tô podendo ficar te devendo essa. Bom, então vamos tentar outra coisa. Mas me fala o que que é, pra não ser surpreendido. Claro, vai. Panturrilha, vamos? Panturrilha não precisa. Porque panturrilha é uma coisa que eu nem uso. Eu tô sempre de calça e ninguém vê a minha panturrilha. E na hora de transar também a pessoa nunca para numa panturrilha. Ela vai direto pro que interessa. Bom, ombro então. Ombro não precisa. Porque eu tenho ombro. Tá aqui meu ombro, ó. Meu ombro tá bem aqui. Se eu olhar, você vê. Bom, eu não entendi o que que tem a ver isso, cara. Ué, a pessoa que não tem bunda, ela não tem bunda. A pessoa que não tem peito, ela não tem peito. Agora, ombro é uma coisa que todo mundo tem. Desculpa, Lucas. Então vamos olhar peito e bunda, ué. Peito e bunda não tem a menor condição. Entendeu? Porque bunda tá aqui. Minha bunda tá tudo certo com a minha bunda. E peito... Mas por que que eu vou aumentar meu peito? Bom, então eu não sei, cara. Então acabou o treino, né? Ah, acho que sim. Maravilha. Amanhã é o mesmo horário? Não. Você não treina, você só fala, cara. Falar também, ô, Lucas. Falar é coisa mandíbula. É exercício da mandíbula. Mas é muito pouco. Não justifica você estar aqui por isso. Porra, entendi. Mas aí eu saio de casa, eu boto a camisa, eu peço aqui 200 vezes. Entendeu? Eu desço do prédio de escada, eu pego o bicicleta, eu vou vindo até aqui. Eu tô exercitando. Você é Mahamudra ou não é? Não. Porque aí você tá se contradizendo também. Não, não, não. Tá certo. Tá certo. Então, maravilha. Valeu, Lucas. Até amanhã. Não, amanhã é o mesmo horário, eu tô aí. Eu adoro essa coisa de amar o próximo. Tá na Bíblia, esse amar o próximo como assim, meu irmão. Isso é muito bonito. Eu sempre tento emplacar isso aqui dentro de casa. Mas essas crianças não aprendem de jeito nenhum, gente. Eu não sei mesmo o que eu faço. Outro dia eu falei pra você, mas você tem que amar teu irmão. Você tem que prestar as coisas suas pro seu irmão. Deixar de ser egoísta. E seu irmão é a mesma coisa com você. Porque a criança, ela é egoísta. Ela nasce egoísta. O natural dela é egoísta. Ela acha que tudo é dela, a coisa é dela. Você tá entendendo? E eu tento ensinar isso pra elas. No dia das crianças, Juliana ganhou um skate. Aí a Marcelina foi e quis um skate também. Eu falei, minha filha, prédio emprestado seu irmão. Pede seu irmão, seu irmão empreste pra você. Porque ele não gosta de skate. Ele não anda de skate. Nunca andou, sabe? Aí ela foi, pediu, ele não emprestou. Ele não andou e ele não emprestou. Você tá entendendo? Aí eu falei, agora o que você vai fazer? Ela foi e pediu pro pai. Aí comprou um skate, pisou, quebrou. Tá imensa. Não pode andar de skate. Mas se eu tivesse falado antes, não tinha escutado. Entendeu? Aí foi isso que aconteceu. A minha irmã sempre me emprestou tudo. E eu sempre emprestei tudo pra ela. Uma coisa ou outra a gente roubava, claro. Porque ela já roubou bastante coisa minha. Roupa, roubou. Roubou penteadeira, coisa na penteadeira. Roubou cordão meu, ela já roubou. Brinco, ela roubou muito. Até namorada, às vezes, ela pegou um namorado meu. Ela fala que não, mas ela pegou. Eu sei que ela pegou, porque eu tô de olho. Entendeu? Mas eu não discuto com ela. Porque eu procuro trabalhar esse mim. Sacou de amar o próximo. Eu gosto disso. Ai, gente, eu tô cansada dessas crianças, sabe? Tô cansada mesmo. Outro dia até falei pra uma amiga minha. Falei, se tiver querendo ser mãe, vem aqui, que ela leva as crianças pra você. Eu dou pra você. Que aí eu vou tá doando as crianças pra você, e você vai tá fazendo a caridade pra mim, quer levar essas crianças pra você. Quer dizer uma coisa? É uma mão lava a outra. Entendeu? É uma via de mão dupla. Mania de botar tudo culpa em mãe? Que mãe é culpa disso, culpa daquilo. Ridículo! Ah, eu, hein? Essas crianças de hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar culpa em mãe. Todo dia eu botei Marcelino na psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei retardada essa mulher, né? Porque Marcelino, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela caiu o cordão umbilical. Que ela já nasceu querendo se livrar. Querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é. Entendeu? Xfomeada. Agora você vê, gente? A psicóloga botar Marcelino contra mim? É a primeira coisa que quando você chega na análise você acha que a psicóloga faz o quê? A primeira coisa que ela pergunta é isso. Como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não. Ele detona a gente. Você tá entendendo? Ah, eu, hein? Tô de saco cheio. Marcelino outro dia me disse que a psicóloga dela falou pra ela pra matar a mãe. Falei, o quê? Matar a mãe? Eu fui lá atrás dela, que eu ia dar na cara daquela psicóloga. Falei, você tá maluca? Vai matar sua mãe? Tô ridícula. Mandar Marcelino me matar dentro de casa? Aí ela falou que era negócio de símbolo. Matar mãe, matar pai. Aí eu tava pensando aqui, mata o pai então. Vou pra escolher, vai matar eu. Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia sobre os adolescentes que pra virar adultas tem que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa? Enfrentar marimbondo é mole, quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelino lavou uma louça. Não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelino não é pouca não, tá? Ó. Louça dela é isso aqui, ó. Que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outra também. Se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, do detergente, do amassante, ele não sabe dizer. Ah, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfia a mão no marimbondo, a marimbondo pica ele, quem ajuda é a mamãe. Quem faz curativo, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve o duro. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer floresta, fazer curativo, lavar louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein, tá louco. É pra ensinar agora, a ser mãe tem que ver a matéria da Indonésia. Palaçada. Se voltar pra minha palavra cruzada aqui, qual é o melhor que eu faço? Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Não sei. Velho inglês. Me. Ou eu. Vou botar aqui. Essa palavra cruzada também não tá boa, não. Aluno que falta aula. Juliano. Vou botar aqui, ó. Juliano. Ih, deu certo? E daí? E daí que você é síndico? Você é síndico? Eu sou moradora. Meus filhos são moradores, todo mundo aqui tem direito a usufruir do prédio. É, sim. Até porque eles estão proibidos de usufruir aqui em casa. Não quero saber. E daí que ela sujou o Play? E daí? Aniversário dela. Você deu sorte que ela sujou, que ela podia ter quebrado esse Play inteiro. É. Que ela é praticamente um javali. Não. Não vem falar mal da minha filha, não. Eu tô falando dela, mas eu sou mãe. Eu posso falar. Vocês não vão falar mal dos meus filhos, não. Tá. Deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quiser. Até logo. Ah, pelo meio do inferno. Porteiro, zelador. Vem querer falar mal dos meus filhos aqui dentro de casa. Não vai falar mesmo. Eles podem descer, fazer o que eles quiserem. Deixa quebrar, fazer o que quiser aqui. Tem zelador, tem tudo aqui. Servente, pode limpar, pode ajudar eles. Aqui em casa eu não quero que eles quebrem nada. Tá tudo salvo aqui. Minhas cristaleiras, meus sofás, minhas coisas. Não quero ir aqui dentro de casa não, porque eles perturbam e eles quebram essa casa inteira. Deu eu me livre. Vou botar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu faço. A forma, a formação das andorinhas. Não sei, gente. Entendeu? Eu pergunto também, cada coisa abrigo de coelho. Como é que eu vou? Fernanda, roteirista de TV. Só se for Fernanda Lima. Isso aqui eu acertei. Gosto dela. Prefiro o marido, mas ela é boa. Mas o marido dela é uma graça, que é Rodrigo Hilbert. Ah, eu com aquele homem em casa. Fazer um estrago nele. Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio. Acabou. Pra mim, eu vou desistir dessas crianças. Tudo que a gente falha, a gente vem com patada, vem com cinco pedras na mão. Pra mim, acabou. Agora eu vou procurar ficar tranquila. Se eu ficar em cima dele, eu vou acabar infartando. Aí eles ficam aí. Entendeu? Marcelina saiu, eu não sei nem pra onde foi. Tô tranquila. Se morrer, a gente enterra. Morreu, enterra. Resolve. Tá aí enterrado, tá resolvido. Aí a gente vive, continua a vida. Tem que continuar, a gente continua. Juliano tá trancado num quarto dentro de outro. Se eu não bater ali, ele não abre a porta. Aí só sai pra ir na cozinha, como um negócio e volta pro quarto. É o hotel cinco estrelas isso aqui. Ah, chega, gente. Ih, pode fazer o que quiser. Tô cansada. Quiser passar de manhã ou de lutejoula aqui na sala, pode passar. Porque ele tá caminhando pra isso, né? Pode passar. Só o pai que não vê. Pode passar. Ai, gente, pra que esse tema de casamento? Só uma palhaçada. Não existe casamento, gente. Não existe. Me botar pra falar de casamento é mesmo que eu botar pra falar de marciano. Entendeu? As pessoas acharam que existia vida em Marcos, gastaram fortuna, foram pra lá, não existia nada. Acharam que tinha vida inteligente, lá não tinha. Que nem Casalberto, meu marido. Casei com ele achando que tinha vida inteligente, não tinha. Me encalacrei inteira, entendeu? Porque eu sou de uma época que se casava, a mulher que pagava o casamento. Quer dizer, Casalberto ficou sonso, quieto. Eu paguei tudo. Ele pagou um cajuzinho, ele não pagou. Um cajuzinho, ele não pagou. Ele ficou quieto. Casou comigo, depois de café deu tudo. Pra que casar? Comigo foi assim. Casei. Aí tive o Garibe, que é o mais velho, que quis casar com a Andréia. Falei, pra que casar? Avisei a ele, mas ele não acreditou. Foi e casou. Tá lá com ela, não sei como é que tá também, que eu também não procuro. Quem não procura, eu também não procuro. Entendeu? Depois vem Marcelina, demoniada. E depois vem Juliano, que esse aí não sei se vai casar. Bom, enfim, também não tem nada com isso. Quer dizer, é apareçada. Daí me apareceu Soraya, Savak, Sassonsa, Salafária, Kenga, Ridícula, né? E acabou com o meu casamento, que é assim que a vida é. Pra que falar de casamento? Pra me irritar? Não tem! Sabe a vontade que eu tenho, gente? A gente pegar Casalberto e Soraya, botar no foguete e mandar pra Marte. Porque eu resolvia dois pepinos. Eu mandava os dois lá pra Marte pra povoar aquele lugar lá que é deserto, né? E me livrava desses dois alienígenas que infernizam a minha vida. Vontade que eu tenho é essa. Quando eu descobri que Juliano era gay, foi um baque. Que é sempre um baque. Por mais que ele te aceite, é um baque, né? Eu descobri que ele era gay e eu falei, vou ter um filho sensível. Pelo menos, de repente, até vem um artista aí de brinde. Mas Juliano não é, não. Ignorante, me trata mal. Anda pra cima, pra baixo, não olha na minha cara. Tem nada de sensível. Não estuda, não quer nada, porque eu sou do Brasil. Só quer ir pra boate escutar Savion. Aí eu vou fazer o quê? Entendeu? A gente que é mãe tem que aceitar. Mas é isso que roda. Porque eu eduquei essas crianças. Eu boto o livro aqui pra ele ler. Eu mesma li um agora há pouco. O último livro que eu li, na verdade, foi em 74. Mas é por quê? Porque eu tô enrolada resolvendo coisa aqui dentro de casa. Porque eu lavo louça, eu arrumo casa, eu faço tudo. Então eu estou realmente enrolada, por isso não li. Agora essas crianças tem que ler, gente. Que isso? Não pode. Tá em fase de crescimento. Tem que aprender. Eu tô fazendo a comida que leve pra Marcelina, mas já sei que ela não vai comer. E eu falei pra ela, come comida saudável, minha filha. Não é porque ela tá gorda só. Não é bullying. É por causa da saúde. Ela cismou agora com batata frita. É batata frita o dia inteiro. Esses dias eu proibi ela de comer batata frita. Sabe o que ela fez? Ela tá traficando batata frita. Agora quer saber, né, batata frita que ela quer? Eu vou entupir ela de batata frita, porque eu não faço mais uma comida pra ela. Não faço mesmo. Qualquer dia eu vou entrar no cordel, eu vou ver ela explodida no chão. Só de batata frita. Juliana é outro. Eu já falei pra ele, escova esse dente. Ele não escova. A escova dele tá dura. Que nem uma pedra. Você pegar aquela escova e passar nessa parede, você limpa a parede inteira com a escova dele. Na hora que ficar banguelo, eu não compro nem a dentadura. Não compro mesmo. Vou deixar essa massa encher aí pra ver o que acontece. Vou voltar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Bolo que não cresceu. O meu. Fiz um hoje, tá todo solado. Tem a menor condição. Local de brigas entre gangues. É aqui, no quarto das crianças. Vou botar aqui, ó. Indivíduos que vivem sozinhos por escolha. Isso não existe, né, gente? Eu tô sozinho aqui, mas sem escolha nenhuma. Eu tô contra a minha vontade. Se eu pudesse, eu tava com o Richard Gui aqui. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Essas crianças em casa estão com algum problema. Porque eles comem de tudo, não tem limite, não tem nada. Se você botar qualquer coisa na frente deles, eles devoram. Se você botar 20 bifes na mesa, eles comem uns 20 bifes. Eles nem disfarçam. Eles comem uns 20 bifes. Eu tô pensando em fazer uma pegadinha com eles. Quando eles chegarem na mesa e verem ter bife, tem um psicólogo. Marcelina, eu tô achando até que é uma reza forte, sabia? Alguma coisa, botar uma mãe de santa acompanhando ela, feito uma babá. Alguma coisa eu tenho que fazer. Porque tá complicado mesmo. Outro dia ele vê ele no supermercado, só vai na prateleira cara. Você mostrar pra Juliana um abacaxi, um abacaxi, ele não sabe a diferença. Marcelina não sabe a diferença de nada. Eu mostrei uma pinha pra ela com até copinha na minha cara. E não é gula. Se fosse gula, ela comia pinha. É uma gula direcionada. Tá entendendo? Isso aí, gente, é angústia, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que eu não tô conseguindo resolver dentro deles. Tá complicado mesmo. Mas agora acabou. Agora fazer dieta aqui em casa, eu vou acabar com essa palhaçada de ficar comendo biscoito recheado, de ficar comendo as coisas. Eu, hein? Não teve a quem puxar. Não sei quem puxou. Só não sei quem essas crianças puxaram. É, me livre. Eu tô na dúvida aqui se eu como esse quindinho, se eu não como. Essa bomba de chocolate, tô na dúvida. De repente, como uma de cada um. E mais tarde, como outra. Deu! 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 Eu queria o seguinte. Eu queria pedir uma coisa pra você. Eu queria pedir paciência com essas crianças aqui em casa. Quisito que você me desse um pouco de paciência. Porque eu tô completamente sem paciência. Porque a gente tem brigado muito. Tá? E dinheiro também. Se você puder me dar um pouco de dinheiro, tá bem difícil. Tá? Quer o dinheiro também? Já aproveita, já relaxa a gente. Se puder, tiver que ser um ou outro. Aí eu prefiro até o dinheiro. Tá? Cair o dinheiro. Com o dinheiro vocês mexerem no meu saco, dou uma viajada, dou uma esparecida. Tá bom? Ah, queria pedir também pra Iesa, minha irmã. Só pra não parecer que eu peço só pra mim, né? Eu queria pedir pra ela dar uma sumida na minha vida por um tempo. Tá? Pra eu poder relaxar com ela. Senão eu vou acabar sendo grossa com ela já já também. Tá bom? Só um minuto aqui, gente. Alô? Oi! Juliano, vem pra casa agora! Vem pra casa agora! Agora! Não tem... Não tem boate, não tem nada! Julio, ficou na minha cara. Você tá entendendo, Deus? A minha relação com eles não tá boa. Eles não me escutam mais. Juliano só vem em casa pra comer, dormir embora. Isso aqui virou hotel cinco estrelas. Me dá uma ajudada, tá, Deus? Bom, enfim, deixa eu parar aqui que eu já falei pra cacete. Depois a gente dá mais uma palavrinha, tá? Obrigada. Ai, gente! Ai, esse negócio da coluna é muito ruim pra mim. É negócio de abaixar pra rezar também, só palhaçada. Eu não aguento, eu não tenho saúde pra abaixar pra rezar. Devia ter aproveitado também o pedido pra Deus logo, pra poder me dar saúde na coluna. Agora não sei se eu volto e falo com ele, entendeu? Porque às vezes parece que é irritante, a pessoa fica impregnando. De repente eu volto e dou uma agradecida, então, pra tentar salvar alguma coisa, pra tentar disfarçar. Pera aí. Deus! Oi, meu amor, sou eu de novo. Desculpa, Tati. Não, é que eu vim aqui agradecer a você. Queria... Podia deixar de agradecer a oportunidade. Tá pedindo... Tá podendo tá pedindo aqui de novo, né? Queria pedir pra você um pouquinho de saúde na minha coluna. Tá? Que tá bem complicado mesmo. Até pra poder conseguir ajoelhar pra falar com você. Tá ruim pra mim. Tá, meu amor? Obrigada, tá? Beijo. Você fala beijo pra Deus, gente. De repente eu... Agora voltar vai irritar mais ainda, entendeu? De repente avisar que não é beijo é outra coisa. Falar nada não, gente. Ele entendeu que eu tô perdida. Tchau. Tchau.